Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou trazendo para o canal mais um vídeo da nossa série de jogos parecidos com o Wormate.io Porém desconhecidos e muito legais O jogo de hoje é o Worms.zone Eu estava jogando ele, achei ele demais, velho, não sei porque esse jogo ainda não é conhecido Ele é muito legal, o link dele está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte, aqui nessa engrenagem você escolhe a cor da tua minhoca Algumas cores você precisa de level, level 12, level 9, level 5 Então eu vou escolher a cor inicial, vermelhona, bonitona, porque eu gosto de vermelho Aqui a gente pode vir customizar a nossa skin, a nossa pele da nossa minhoca Se eu vir aqui, tem um vermelho mais bonito, eu vou comprar por 50 E seguinte, aqui temos 3 modos de jogo Vamos jogar o primeiro modo, depois a gente joga os outros modos Bora dar um play e bora jogar Seguinte, começando aqui a partida, a gente já vê que o gráfico desse jogo É lindo demais, é muito bonitinho A massa desse jogo é umas carinhas fofinhas, olha isso cara Uns bichinhos fofinhos, maneirão E é igualzinho o armate, é igualzinho o slitter Você aperta o botão, você sai correndo Você perde massa se você correr E você precisa matar as outras minhocas pra conseguir um monte de massa E ficar gigantesco Só que parece meio difícil matar as outras minhocas Vamos tentando Mano, olha isso, a massa são uns bichinhos fofinhos, velho Nunca vi isso cara No armate é comida Aqui é uns bichinhos fofinhos Lá no slitter.io é umas bolinhas maneirona E é isso aí Caraca, velho, é difícil matar esses bots aqui, hein Porque eu acho que a maioria é bot Se não for todo mundo, a maioria é bot Ninguém morre e eu não consigo matar ninguém Cada massa que a gente pega, a gente pega 10 ou 15 ou 20 pontos 30 pontos também, vai dependendo do tamanho da massa Caraca, velho, como que mata esse carinha aqui? Morri! Como assim? Tô aqui de volta e tá difícil aprender a matar essas minhoquinhas O gráfico desse jogo aqui é perfeito Muito legal mesmo, muito fofinho Fofinho, pra quem gosta de jogo fofinho Esse jogo aqui é fofinho Calma aí, vamos tentar circular ele Será que esse é o único modo de matar uma minhoca aqui nesse jogo? Circulando ela? Talvez Olha que interessante Vamos circulando ela Morreu Nossa, ali eu tô de ponto, galera Meu Deus do céu, eu tô subindo de posição Então, será que o único modo de matar uma minhoca nesse jogo é circulando ela? Interessante, galera Vamos tentar circular outra E essa daqui tá gigantesca Calma Ah, mas eu não tô... Nunca vou conseguir circular ela Ela tá muito, muito grande Que não é eu Caraca Ah, mano 2.217 pontos Fiquei gigantesco E morri Ah, velho Vamos fazer o seguinte? Vamos pra esse outro modo de jogo? Challenge modo Modo desafio Caraca Modo desafio, velho Vamos nele, vamos nele Tô no modo desafio Eu tenho 4 minutos e 56 segundos E não sei como funciona isso Tô vezes 5 Caraca, tô vezes 5 Vamos aproveitar Vamos pegando aqui Não vamos correr muito, não Senão a gente... Caraca, velho Tô vezes 5 Vou ficar gigantesco Acabou Acabou o vez 5 Então tem poções igual lá no Ormeet Que legal, cara Muito legal isso Cadê as minhocas? Cadê? Eu quero mais poções Não tem mais poção? As poções são aqueles bichinhos esquisitinhos, né? Aqueles boluto Boludo Aqui, esse daqui Ó, ganhei... Tirei o zoom E aquele lá eu não sei Eu acho que é virada rápida Virada rápida Então podemos perceber que esse jogo seria Meio que uma cópia do Ormeet.io Estão tentando fazer Meio que uma cópia do Ormeet.io Eu acho que é uma cópia do Ormeet.io O que é isso daqui? Ah não, achei que era um capacete Eu peguei V5 Agora eu vou crescer um monte Não, não bate Tô vezes 5 Peguei Tô 2 mil pontos Tô pegando logo, velho Olha o tanto de coisa aqui Caraca, velho Tô pegando um monte de coisa Nossa, eu tinha... Não! Ó, consegui level 5 aqui Só pra gente conseguir Pegar uma skin maneirona aqui, ó Em skins Nossa, é caro, mano É muito caro, velho É muito caro, cara Vou fazer essa skin aqui Tá nada Vamos aqui no modo... Eu gostei desse modo aqui, gigantesco Vamos nele Modo gigantesco Modo desafio Gostei demais dele Vamos tentar ficar em primeiro lugar Que tá difícil chegar em primeiro lugar Pelo amor de Deus Vamos em busca O que isso daqui dá? O que é um imã? Beleza, não tinha nem visto Que isso daqui era um imã Eu tô com virada rápida Só falta a poção vezes 5 Essa aqui é a poção vezes 5 Não é? Qual que é a poção vezes 5? Eu esqueci Mano, a poção é muito boa Vamos pegando Vamos pegando Acabou todas as minhas poções A massa Olha a musiquinha fofinha A minhoca é fofinha Caraca, velho Isso daqui é a poção vezes 5 Achei Achei a poção vezes 5 Galera Agora eu vou correndo aqui Vamos pegar um monte de massa Vamos aproveitar Aproveitar essa nossa poção vezes 5 Pra ficar gigantesco O que é esse satélite? Ah, ali no mapa Aparecem as outras minhas Ah, velho TESC Nossa, beleza Quando a gente completa a nossa missão A gente reinicia Olha lá, reinicia do zero Interessante Deixa eu bater aqui E vamos no menu E vamos jogar esse último modo aqui Vamos abrir aqui o nosso baú Ganhei 100 moedas Fechou Vamos nesse último modo aqui Pra ver Ah, mano Só pode depois de 30 sessões Então vamos nesse daqui mesmo, velho Vamos jogar nesse modo aqui Então, né, velho Olha isso, cara Os bots são muito difíceis de matar eles Muito difícil Batei Nossa, mano Vou ficar gigantesco Sai daqui Não come tudo Sai daqui, velho É minha massa Nossa, velho Caraca Quanta massa Sai daqui, bichinho Ah, seu viado Mano Doitavo lugar Consegui 2 mil pontos O cara morreu ali? Tive a impressão que o cara morreu Não morreu Vira Ó Achei o zoom Não Quero tentar circular alguém aqui São V5 Deixa eu tentar circular esse cara aqui, galera Não, velho Vamos voltar Olha lá Eu acho que é minha massa isso Ou será que não? Vamos pegando Tô com a impressão que seria minha massa isso daqui, hein Que legal, velho Pô, velho Mas é difícil matar essas minhocas Não consegui circular Tô pequeno Mira Nossa Consegui Consegui circular Ela vai morrer agora Porque ela se desespera, velho Olha isso Cara, tá desesperada, hein Minha aqui Oh, caramba Vai morrer, cara Morreu e dropou muito Caraca Pega tudo Pega tudo Nossa A minhoquinha nasceu no meu meio Sai daqui, minhoquinha Peguei tudo Beleza Mano, é impossível chegar em primeiro lugar nesse jogo aqui Nossa, vou tentar circular Ai, caraca Ela tá grande Mas eu consegui circular ela, eu acho Vou Vou conseguir Mano Ela tá gigantesca Não Oh, boot inteligente, velho Que não, velho Vai ser difícil matar ela Não 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 vai me matar, não Bichinha Aqui Não posso bobear ali, não Vai morrer Morreu Nossa, velho Eu queria achar uma poção Essa não é Não é Aaaaa Uma poção seria muito boa, velho Sai daqui Eu fui até dar uma poção Cadê? Poção não tem, velho Eu ia crescer muito Mas imagina ver cinco Ia ser igual pegar um gigantesco lá no armate Sétimo lugar, galera Pelo menos tô jogando bem agora Tô jogando bem Tô aprendendo como que se joga Você tem que circular As outras minhocas Ó Que é eu? É eu, é Ah, mano Cadê? Eu aposto uma vez assim Acabou o tempo E você meio que morre Que estranho Mas beleza, galera Vamos pegar aqui Vamos morrer aqui Peraí Apertei o botão errado Vamos para o menu Vamos abrir aqui meu Eu não ganho um baú, cara? Eu não ganho um baú, cara? Galera, esse jogo aqui É o Worms.zone É muito legal Eu gostei demais dele E vou fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até o final Até o final, até agora Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca fofinha Minhoca fofinha Porque essa minhoquinha aqui, mano Achei fofinha pra caramba Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca fofinha Seguinte Me siga nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau